E ao lado da igreja, da igreja, da igreja, da igreja, do igreja, que me partilha, me mande, na fugida, tua igreja, do igreja, da igreja, que me partilha, da igreja, 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 da ig Amém. 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 Nami, Waluanamulele mucho, Waluanamulele akachisa, Waluanamulele mbaraga, Waluanamulele mzira. Ninako, Seani mime sekulie elemia, Na wala bugati, Uiteka, Niwe kachisa kati. Akamda zao mshima, Zao nilindira, Ni tolo jaleo. Jesuu, Yanin, 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 Yanekishishikwe, Yanin, Yanin, Zirayawe, Yanin, Yanin, Ziryawe, Yeseo, Harinaamatila. Poro, Amasekoni, Zira, Yesuu, Janukerito, Nirako, Yanin, Zakawaiyuta. Akamukhati, Ukko, Ziderakos, Eu gostava desse antes que eu vou sair da minha vida, O Senhor Deus está abençado A gente vai no finalizar as nossas vidas. A gente vai nos dar uma espécie de roupa, a gente vai nos dar uma espécie de vontade, a gente vai nos dar uma espécie de roupa. Quando nós vamos, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nani, utumukisha Kukwa msezerani Wala musuti Pagini matatu Ni wakona na mizina jange Kiaweza sabiha katia Gwindo leelo uwe hadongani Gwindo leelo ufugane dako Gwindo leelo ukonulimowa Sika Amaftisha kukyawa Sika Amaftitore kukyawa Nani, hau kukukumulimowa Nani, hau kukukumulimowa Iki sinatia Urakose kukukakani Tukonje yelero Nani, utumukakuza ni Nani, kawakenshe shwe Chino chumba, tukkora niyemo Jini kenshe shwe Nibiakorepa mseose Vive, mseena Kandimani Kihakini Tehansuma Iyanyoyose Tehansuma Iyanyoyose Yawaya Nani, ishe kutumusabahoro Ishe Ufati kire Ishe Kuranga zawano Turagu sabam ngami Udu tabare Uvehanu kujirangutu nesherisi Urakose rero Tukukukukua Tukukukua Tukukukua Irochyawe Nizina Yesu Christo Amen Amen Dabara moutza Nizina Djunga me wa t'yesu Christo Le nom de notre seigneur Jésus Christ C'est encore une joie de nous retrouver encore ici Nous étions ici hier soir Je pense que ce que nous avons partagé c'était utile et nécessaire La raison de notre venue ici C'est parce que les gens n'ont pas autre chose à faire C'est parce que nous aimons le seigneur Nous aimons sa parole Nous aimons le royaume des dieux Et nous voulons certainement aller au ciel Le chantier a dit je passerai par ce chemin Seigneur j'y passerai Il y a d'autres qui ont passé avant nous John Bunyan quand il a vu ce chemin Il a vu que c'était un chemin difficile Ils arrivaient à un certain endroit Ils disaient que c'était dans un pays ensorcelé Ou qui ensorcelle Et les gens commençaient à s'endormir Ils ne pouvaient pas se tenir debout Mais ce qui est bien dans ce chemin Le seigneur venait toujours au secours Les combats doivent nécessairement exister Les épreuves doivent nécessairement venir Les choses qui nous fatiguent ne marqueront pas Mais la victoire est de notre côté C'est pour cela que je remercie le seigneur qui nous a fait du bien Il nous a mis parmi ceux qui doivent hériter dans cette génération mauvaise Mes frères Ce n'est pas une génération habituelle Les choses Il n'y a pas de choses habituelles qui existent Les choses que les gens font maintenant Si nous prenons les règles du jeu Et les choses dans lesquelles ils sont Et le théâtre qu'ils jouent Il n'y a plus de crainte de Dieu du tout Même dans la maison dite de Dieu Il n'y a pas la crainte de Dieu Ils sont dans le théâtre Ils dansent Ils font des choses honteuses Je pense que nous sommes dans une génération mauvaise Si vous allez en ville Vous trouvez au marché Une femme totalement nue Qui est vraiment nue Perfaitement nue J'impose Nous sommes vraiment dans une génération difficile Ce n'est pas une génération qui agit à moitié Ce sont des choses vraiment pleines Si quelqu'un a des démons Il est vraiment rempli des démons jusqu'au cou Il ne craigne pas de manifester sur nous Non, ils n'en ont pas honte C'est-à-dire que nous sommes dans une génération Où ceux qui sont sauvés Devraient aussi être réellement sauvés Pourquoi ? Pourquoi cela ? Parce qu'il n'y a pas de demi-chemin De chemin du milieu Il n'y en a pas Au milieu C'est ce qu'on peut appeler au milieu La voie du milieu Dans ces églises-là Ou des nations Il y a plein de ténèbres D'un autre côté Il y a beaucoup de lumière Il y a aussi de l'autre côté beaucoup de ténèbres Celui qui est sanctifié Réellement sanctifié Et il devient réellement saint Et ceux qui pêchent aussi Ils les font vraiment et ils en jouissent Et ils se vantent même de cela Alors que Dieu nous aide Afin que la grâce que nous avons reçue Ne soit point vaine Je vois, on dirait qu'il n'y a pas de visiteurs Je ne sais pas s'il y aurait un visiteur Qui voudrait nous saluer Y a-t-il un visiteur parmi nous Qui voudrait nous saluer Je pense qu'il n'y en a pas Nous avons des requêtes ici Pour lesquelles nous allons prier Avant d'écouter la parole de Dieu Salutations 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 Notre Sœur Grasse de Ngozi Elle vous a salué au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Le recevez-vous Nous C'est grâce de chez Léonidas Nous avons ici une requête De la part de notre frère René Il demande qu'on prie pour lui Parce qu'il aura un voyage demain vers Giseigny Il demande que Dieu soit avec lui Dans tout ce qu'il aura à faire là-bas Nous nous souviendrons de lui aussi dans la prière Pour son voyage Qu'il effectuera demain Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ Je voudrais que vous priez pour moi Et pour ma famille Parce qu'il y a des mots qui nous dérangent Qui nous provoquent des mal D'avoir mal au ventre Notre frère Jean Bosco Nous allons prier pour lui aussi Satan les a attaqués Et leur donne d'avoir mal au ventre Que le Seigneur soit loué frère C'est notre sœur Olive C'est notre sœur Olive C'est notre sœur Olive Je voudrais que vous m'aidiez et priez avec moi pour cela Afin que ces problèmes soient réglés Pour moi ça me pose un sérieux problème Donc Olive Donc Olive Nous allons prier pour la sœur Olive aussi Nous allons prier pour la sœur Olive aussi Nous allons prier pour la sœur Olive Nous allons incliner nos têtes Nous allons prendre le micro à notre frère Michel Nous allons prendre le micro à notre frère Michel Nous allons prier pour notre sœur Olive qui a un problème à l'école Elle voudrait que le Seigneur l'assiste Nous allons prier aussi pour la famille de notre frère Bosco Qui a un mal au ventre Et enfin nous allons prier pour le voyage De notre frère René qu'il fera demain Nous allons prier tous ensemble Pour ces requêtes Nami Nami Ild CBD C'est tout Thierry Celle unseren Seigneur Amém. 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 Mateus 6, versículo 18. 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 Mateus 6, versículo 21. 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 Mateus 7, versículo 21. Mateus 6, versículo 21. Mateus 6, versículo 22. Mateus 6, versículo 21. Obrigado. 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 Amém. Amém. Que le Seigneur soit glorifié. C'est une grande joie. Moi, il y a un réseau pour lequel j'ai loué le Seigneur. Être sauvé dans cette génération, en soi, c'était un miracle. Et à côté du salut, et voir la lumière, voici comment Dieu avait dit qu'il y aura un jour, qui ne sera ni jour ni nuit. Je pense que vous connaissez cette écriture. Ali Kukagoro. Mais au temps du soir, Zachary 14. Zachary 14. Zachary 14. Nous allons au chapitre 14. Nous allons au chapitre 14. verset 16. Verset 16. Nous allons au chapitre 14. Nous allons au chapitre 15. Nous allons au chapitre 14. qui ne sera ni jour ni nuit. Nous allons au chapitre 15. Nous allons au chapitre 15. Nous allons au chapitre 15. On a vu le siècle. A maneira que ele nos deu a luz Ela não veio como uma pequena luz Foi um dia de confusão Foi a verdade à côté do mensagem A côté do diabo Os pecados Mélangem com a santidade C'est-à-dire que na igreja Não havia de verdade Não havia de verdade E o mensagem Não havia de verdade E o próprio credo C'est-à-dire que era um tempo difícil Mas os escritores dizem Que no tempo do dia E mais o que ele E a de la lumière Que brilhasse A envoiar William Branham Ele não veio com uma palavra Não foi fácil E é a raison por qual Não tem que abençoe. Eles querem de la verdade, mas com o ensinamento de ensinamentos mensongers. Há muitos ensinamentos mensongers no meio do mensagem. Como são eles vêm no meio do janto? O que isso produz, nós o vejamos. Ele se trouxe em sua palavra única. Deus não aceita o melão. Ele não quer a verdade, mas com o mensagem. Ele não quer que a verdadeira, não quer que a verdadeira, não quer que seja acompanhada por ensinamentos humanos. Ele quer que a luz, que a luz, que a luz. Veja como Jean falou disso. Ele introduiu seu mensagem. Ele falou sobre a palavra. Ele mostrou a puissão ou o pozo da palavra. E é isso nosso problema também. Nós estamos à la fin do tempo. A cada vez que você, você prende a palavra à moitié, você não marcha nunca com Deus. Ele não quer que a luz. Ele não quer que a luz. Se você passa com a luz da palavra, Ele dizia por seu olhado a luz. Ele dizia que o Senhor atenta a luz. Deus accepta a palavra. Ele dizia que a luz. Ele dizia que o Senhor atenta a luz. Ele dizia que o Senhor atenta a luz. Ele dizia que o Senhor atenta a luz. Mas quando essa palavra é de luz, meus meus filhos, Aqui, em Josué Josué disse as palavras De todas as boas palavras Que Deus havia pronunciado Não há nenhum que estava tomando à terra Todos se são completos Agora, voici a questão Quando nós que estamos chegando à la frente do tempo Nós a quem o mensagem foi enviado Nós que estamos vendo essa luz Como ela deve estar com nós O título que nós vimos aqui É o que nós temos conservado hoje A cota de isso Nós temos d'abord dito A casa de Deus A construído a seu próprio emplacement Isso eu posso ser testado Eu posso ser testado Eu devo ser testado De todas as boas palavras Nós temos sido trazendo De todas as boas palavras De todas as boas palavras De todas as com歡迎 De todas as comensivas De todas as comensivas Apensas quevens De todas as comensivas Danto quevens o que é que ele é revenu se ele foi abandonado em coisas sembláveis à verdade meus irmãos, vocês ainda têm um problema a casa foi aberta a sua própria fundação a fundação o que é que é que as antigens coisas devem ser levadas inteiramente sem que eles sejam retranchadas e isso se concerne por que os gente não está lutando? Ramos se posiciona essa questão que os gente quer a estabilidade mas não a troca alguém quer quitter o péché mas não não arrive e o péché resta attachada, acrochada a Lui e marcha com e o péché não o quitte a questão, a razão a voici que o message que deve nos levar a luz que nós temos não é outra luz é a mesma voici como j'en parla no capítulo 1 o 5 versículo Jean, chapitre 1 e o 5 versículo simbukudia o versículo 7 ou bien continue continue avec versículo 9 da luz o quê do que o quão manda do que o a o ele o 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 точ O O O com eles são aqueles que creram se você acredita na palavra se você acredita na palavra você não procurou o caminho você não procurou você não passa aqui você não passa aqui você não passa aqui você tenta ainda isso não é como isso você tenta ainda, não é como isso você que estava sauvado no começo uma vez sauvado ele disse agora eu acredito agora eu acredito ele se levou e ele seguiu o Senhor ele disse 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 nos musulmas e os outros é a dizer que os juíves eles teniam tanto à sua fé à sua fé mas quando o Pétero ele não disse o que você dirá da minha cidade ele abandonou seu pai e sua casa ele seguiu o Senhor porquê? porque ele havia visto a luz aqui em Jean é Jean que rende témoignage é Pierre que rende témoignage um pouco mais no chapitre 6 tu raja soma herakurimi longuitanda Comeza, comeza, comeza. Continue. Comeza, comeza, comeza. Justo o versículo 64. Yesu amenya mumuti mawe yuko abijishkwabe babjito tombeye. Araba bazati. Mbesi bjo vibabere ijisitaza. Noni mga abonu mga na umunu azamu kajahoya hoze mbere jamirabite. Umuka ni utangu bujingu umubirin hachumaze. Dishu. Ama gambo mbabgie ni omuka kandi ni obu jingu. Aariko, hariko ba mnge murimge batizera. Kukuhere mbere na mbere yesu ya razi abatizera ba ribo. Nuzamo gambanira uariwe. Simbuka gato. Sotipi. Tiangwa komiza, 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 sosantisek. Continu, sosantisek. Sosantisek, ujerikulu sosantisek. Huit. Juska sosantisek. Nuku wafu gati. Niko chato mnye mbab gira yuko. Hatariho uba asha kuzahondi chiretza biha we nadata. Dishu. A verdade é a sua valor É O que o que Deus abençoe Que tu as realmente reçu la lumière. E que tu as cru ao message. Que tu acceptes que esse message é o nome de Dieu. Eu não posso acessar isso. É um problema. Pierre, um pêcheur, não foi estudiante. Ele pensou que ele era um filho de Deus. Quando ele encontrou a luz, ele a frappado seus olhos. Ele a quitté le ténébre. Ele é sorti des dénominations. Ele a dit au revoir à sa famille. Ele a commencé a marchar com o Senhor. O meu irmão, o mensagem é o que ele deve nos levar. Eu gostaria que nós cantamos sempre. Que nós vamos ter estabelecido sobre os fundos dos apótrees e dos profetas. Hoje, nós vamos tentar entrar um pouco. Para ver onde nós somos. A palavra de promesse. Diz as coisas que devem acontecer. Depois que os outros foram estabelecidos. Como serão-t-se? Como serão-t-se? Quanto eles diferenciarão dos outros? Quanto eles irão de mais que os outros? Meu frês Eli. Meu frêre Eli. Quando ele estava no point de want muro. Teremos elecção de poder. Ele poderia ter uma carte. Quanto eles começaram a traversar. Des tempos de queda. Na E! Da! Ele estava andando. Ele est sozinha com oahme. Ele estava andando. Ele estava andando. Ele estava andando. Ele estava andando. Ele estava andando correu. Ele estava andando. Ele fala da Salí. mas meu irmão, mas quando o tempo arriva quando o tempo arriva é a dizer que ele é sorti ele a pris uma posição visível seu testemunho foi ao meio de l'église e quando ele encontrou Elisê ele falou da luz meu irmão meu irmão eleger 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 Quando ele encontrou elegeru o caroto eleger láno o caroto o sas de Nabote a esse mesmo lugar aqui onde você vai ver o sas de Nabote os chios irão seu próprio sang é a dizer que Jezabel e Jacob eles estavam na tenebra mas a palavra que lhe concerne ele também ele tem a palavra para a esposa ele tem a palavra para a babylone e hoje você trouxe que as pessoas se preocupam eles estão emportados por as coisas que a babylone faz e isso lhe faz peur e isso é que eles falam eles prenais o tempo e você perdeu e isso não deve ser assim eles não deve ser assim a babylone eles devem ter cumpes quando a cumpes será plen o Senhor saura coiffor o que ele vai ser ele vai ele vai ele vai eles são filhos de Deus de 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 outro lado eles estão nós que temos sido eles establremsem o fundamento do prophético Quando eu vejo Paul, eu vejo como ele ensinou, como ele marchou, como ele criou, como ele vivia, e eu vejo seu testamento. Então, eu devo ir até lá. Então, quando você quer ir ao meio, nós temos recebido o mensagem, não suffirá. Seu que ouviu o mensagem, há uma palavra que diz, em 2 Pierre 3, em regardando o mundo, les mulheres que marcham nus, O primeiro ministro de Luxemburgo que a épousado um outro homem, que se maria com um outro homem. Então, lá onde eu estava no Danemark, nós havíamos uma ministra que tinha outra mulher. Para as mulheres, isso significa que a droga é aceita, a prostituição é soutenida, eles chamam de preservativo para distribuir aos alunos à escola, para as suas toiletas. Isso é que? Aqui, os escutores dizem que o mundo é muro, é o tempo de sua moça. Então, se concernem Jezabel, isso não me concerne. A parte de Sodoma, não me concerne. Não me concerne. Mas há uma parte de Sodoma, não me concerne. Eu, eles voltam a Anurunaka. A parte de Sodoma. A parte de Sodoma. Os cêos dos cêos. A parte de Sodoma, não me concerne. Não me concerne. Não me concerne. Eles conseguirem. Eles conseguirem. Por quê? Porque o apóstolo, a revelação de Jean, capítulo 18, ele nos disse que a Babylônia tombou. Ele é tornou um repér de mauvares esprits. Ele é tornou lá onde todos os os dias vêm nicher e ele diz então sortez do milho de Deus, sortez do milho de Deus, séparez-vous, quittez leurs pechés e leurs mensonges parce que leurs pechés se sont amoncelés jusqu'au ciel. C'est la Bible. C'est Jezabe. Na part de Jezabe, Na part de Jezabe Na part de Acha, Na part de Sobrien chacun a sa part ce qu'il faut ils ont aussi une rétribution il y a des récompenses e eles receberão porque eles disseram o que eles disseram o que eles disseram para que eles possam para que eles possam para que eles possam e que eles possam também os fléos eu devo quitter o Brasil e quando eu quito eu quito com todo meu coração e tudo o que acontece lá-bas não me preocupa mais não me preocupa não me preocupa não me preocupa eles não serão punidos injustamente por Deus há coisas que eles deviam fazer há coisas para que eles serão punidos e que eles possam serão punidos não me preocupa não me preocupa não me preocupa depois que eles disseram eles disseram um fogo um fogo então eles disseram que eles disseram que eles disseram como um fogo como um fogo com um fogo eles disseram com um fogo com um fogo ele não me preocupa mas com um fogo ele se torne e fala agora a l'église ele diz aos filhos ele diz assim ele diz agora ele diz 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 que nós somos sauvados. Eu devia ser diferente, separado de Sodoma. Quando Sodoma faz essa coisa, eu devia ser preocupado por isso que me concerne. É por isso, meus irmãos, não se devenia jornalista. Ela disse que as coisas são difíceis, que as denunas são tombadas, eles fazem coisas que eles não fazem. Eles fizeram as associações, eles vão perseguir a Igreja. Isso não me consiga. Não é meu problema. A Igreja é a partir do Senhor. A palavra é a partir do Senhor. A palavra é a partir do Senhor. Os Sodoma devem se preocupar de seus chances. A palavra é só da história. Os problemas não são as portas aí das mulheres. Olha só. as portas de colas. Não é요 como o problema. O mundo . que a recebido a verdadeira e que não chega a ser livrado para que ele seja testado que ele seja achopado por tudo o que se passa meus irmãos, lá onde nós nós vamos ler não é um evangelista que vem e vem do Congo ou da Zambia não, é só o Senhor é o Senhor ele mesmo ele mandou a a mandou a mandou a palavra para que ele mandou a mandou uma palavra que eles fazem mal na igreja essa palavra é dura que pode ser que nós vamos ter a passada mas nós vamos ter a passada Jesus eles a regardados e lhe disse o rádio não devemos não acreditar essas pequenas coisas e se você vê o filho de homem retornar de lá onde ele é venu não devemos não acreditar Ele é malheira Que Deus nos aide Você vê lá onde o tempo é Observem as igleses Eles organizam Se encontram com os Anglicanos Com os musulmans Est-ce que eles croem a a mesma coisa? Eles croem a a mesma coisa E eu, isso não me concerne Que eles sejam musulman Eles não creem a Que eles sejam católicos Eles não creem a Que eles sejam anglicanos Eles não creem a O que é o problema? Seus que eles não creem a Eles sejam juntos Vocês entendem Mas se eles vêm Sui a paru de Deus A paru de Deus vai fazer tomber os musulmans Ele vai dizer Que o único nome que nos deu-t-il Para ser sauvado É um único nome É o nome de Jesus O problema não é como Como podemos l'appeler Eles não tem Eles precisam de l'appeler Não é o problema Não é o problema Eles não creem a que são os péssos, que são os péssos, que são os péssos, que são os péssos. Então, são os cidades, que são as vássas. Como é que é catholique. Então, quanto a nós, quanto a você, se eu fosse retabli, Você não deveria voltar para um caminho do milho, a Nounaga, e dizer, aqui onde eu fui abandonado. Não, não é não nós que vamos abandonar o caminho. A catholique, é a primeira igreja, em 325. Após o princípio de Nice, a igreja catolica é feita, e eles foram amados na Sainte Trinidade. Antes, a Sainte Trinidade não exista, não é não, não foram amados na Sainte Trinidade. É uma denominação que tem uma origina, nós não entramos na Sainte Trinidade. Nós não entramos na Sainte Trinidade, os escutores dizem-se que os sautereiros, os que coubem, os que sautem, os que sautem, e os outros, os que elas estão abrirem-se, eles estão abrirem-se em minha igreja. Nós estamos abrirem-se em minha igreja, e eles estão abrirem-se em sua igreja. Nós, como nós somos abrirem-se, está abrirem-se em minha igreja. Nós somos abrirem-se, nós somos abrirem-se. Nós estamos em frente a a fé da primeira igreja. Nós estamos em frente a a ensaimento da primeira igreja. Nós estamos em frente ao ministério da primeira igreja. É verdade, nós não vamos no meio. Nós não vamos ver como a luta trabalhar. Não, não é isso. Nós não temos que fazer. Nós não vamos perguntar a Augustin Dupone. Frere Augustin, como as coisas foram em seu tempo? Não, isso não tem nada a ver. Ou eu não vou falar, não é isso. O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? A gente? Nós vamos ver como a vida. Deux pierres, no capítulo 3, nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Nós vamos... Para que nós sabemos... Quando você vai entrar, se você resta... Se você não vai quitter, você será brilhado com. É verdade. E a conta da Iglesia, como é-t-a? Então, o capítulo 3, começa a falar do 10e versículo. Nós croyamos a isso. Croyam-te isso também? É verdade. Isso é a retribuição. Tudo é... O Apocalipse. Vamos ao Apocalipse. No capítulo 11. 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 Eles são voltados à Sodoma, é por isso que a relação animada a gente com os animais. Em Europa, é também um direito que eles reivindiquem. E a comunidade aceita. Para o país em que eu estava, alguém ia para a comunidade e declarou que seu chão é seu partenário para oferecer uma pensão para seu chão. Eles são coisas difíceis de aceitar. Eles são voltados em seu lugar. Eles são realmente em seu lugar. Eles estão na confusão total. Eles estão na confusão total. A confusão total. Nós vimos os evêques. Eles são chamados de protestantes. E eles estão com os católicos. Eles são rinégados. Então eles estão... Eles estão saindo da igreja católica. Eles estão saindo da igreja católica. Porque ele estava contra a igreja católica. E eles são chamados de igreja católica. E eles são traítros. A la foi de Luté. Luté! 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 Ele pensa bem com a luta. Isso. Mas apenas. Para os rumos também. mesmo os bouddhistes e todos os outros. Nós príamos todos e assim, e mesmo Deus. Ele priei muito. Mas não é o Deus que criou os cieus da terra. Então, os musulmans, se você irá lá, você vai encontrar os munarés, os mosqués. Eles colocaram o signo da luna. Os croissants, eles estão lá de Deus. Não é o Deus que criou os cieus da terra. Os morridos, os morridos, os morridos, eles estavam lá de Deus de Babylone. Então, como é? C'est-à-dire que l'église catholique ele voltou aos musulmans, os anglicanos, os cumpriam os cumpriam e ele voltou aos cumpriam os cumpriam os cumpriam. Isso significa que Babylone se senta realmente bem. Eles estão lá de Deus. Eles fazem o que eles devem fazer. Eles estão muito bem. Eles estão lá de confusão. Eles estão lá de confusão. Eles não estão todos juntos. Eles estão todos juntos. Eles estão lá de confusão. E o cadavre É devorado por As bens sauvagens É como dizem as Escrituras Eu devia falar Eu devia falar Eu devia falar Eu devia Preter atenção Eu devia me revelar Eu devia falar Afin que eu me preocupe De o que me concerne Porque depois do 10 versículo Versículo 11 Versículo 11 Versículo 11 Versículo 11 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 agora ele quitte a babylone, ele quitte a nation, ele deixa o mundo, agora ele ele vem a Sion, ele vem ao sein de l'église, ao sein de l'espouse, agora ele eu aceito, eu aceito, agora eu, truthi, senhor, sr, eu ce que neglect a humanizado, eu o reç financially nós que croyamos na verdade nós que temos recebido o mensagem nós que aprendemos o retorno do século se o mundo será consumado assim eu não penso que as pessoas que o mundo será consumado por um feijinho não aceita você não pode continuar com o mundo como se você sabe que o mundo vai virar para o brilh sabendo que ele é condamnado sabendo que o mundo atende o fogo que virem do céu para consumir nós que vamos para isso o sang vai primeiro para o brilhante porque vamos na apocalipse de Jean o chapitre 14 o versículo 15 16 marica o ndi avam ruse enjero a rango rizgui direngo abguerruita yucuri tchou at ahuramo mou roa E se, o Senhor, a se, o Senhor, a se, o Senhor, para dar o sangue à o Senhor. Diz-se. Diz-se. Quando ele sabe por quê? Porque a moissão é mura, os frutos são murs, são mulheres que se desnudem, que marcham nus são mulheres que se desnudem, que se desnudem. Se diz que uma mulher olha uma mulher, você a convoitido em seu coração, o rat, o mito adultério com ela, ela marcha como um estado de adultério. Antes, o comitante adultério tinha sido lapidado. Aqui, o senhor Lurayu lheu a reservado seu chato. Ele descende de grandes caixas de sandaliciar que pesa mais de 40 kg. Mes frères, a visé physique. Ceux qui ont appris la physique. Ils savent bien que la loi de la pesante il y a Amate Dioko Yaru Kourouzi qui fait que une chose qui tombe elle augmente sa vitesse en descendant sous l'accélération. Ces grosses pelles qui descendront descend une pierre de corantenne qui vient à des kilomètres à des kilomètres des millions de kilomètres elle viendra et frapperont et tuera toutes ces prostituées. Ici, le feu n'est pas encore venu. Le feu n'est pas encore venu. C'est au temps de la grande tribulation. Dieu enverra de grosses pelles pour exterminer les adultères et les prostituées. Et ceux qui se couchent avec les animaux ces homosexuels que le parlement défendent. Mais vrai ! Dieu en ciel l'a déjà jugé et a déjà déprété la punition. Il a dit comment cela se passera. Les Écritures disent toutes les paroles que le Seigneur a dit « Aucune n'est tombée à terre. » « Aucune n'est tombée à terre. » « Aucune n'est tombée à terre. » Son gentiment qu'il attend devra tomber sur elle. Et un peu plus bas verset 18. « Aucune n'est tombée à terre. » « Aucune n'est tombée. » « 19. » Dieu ! Comment ça? 20. Tu te prends et tu as sacrificé et tu as pris aux H burnt et tu as заяв O sang vai couler. Babylone será frappé. Jezabel será tué. Ainda diz o Senhor. E todas as palavras que ele disse, não é tombado à terra. Você pensa que Babylone vai échappar? Não diz tudo. Você pensa que Babylone vai ser fechado? Não, não acharão não. Ele leur é reserva de fechado. Agora nós, nós revenmos em nós mesmos. Eu não devo ser distraído. Eu não devo ser bem saindo. Eu não devo ser bem saindo. Eu não devo ser bem saindo. Não é meu problema. Eu não devo ser bem saindo. o que ela diz sobre os que irão se rechazar porque irá ter de rechazar eles vão se rechazar ao Congo eles vão se rechazar ao Rwanda eles vão se rechazar ao Mozambique é possível que na Iguali, se 15 vão se rechazar talvez 15 vão se rechazar foi que se rechazar por Deus, Deus vai fazer uma boa moixão eles vão se rechazar o problema é o qual é? os outros observam o Fajan os outros vexam eles são fortes eles são fortes eles são quebitos eles são muito dinheiro eles são quebitos e na polícia esse coisa não te concernem Eu tenho uma opção para alguém que está se recolhendo Eu estava com certeza que o povo quer para alguém que está se recolhendo Você não está com certeza que o povo queridos Eu não sei que o povo queridos Eu não tenho nada com isso Eu não tenho nada de você Eu não posso crescer Você pode virar o seu coração E você pode dormir Eu não vosso manter Nós precisamos ver o seu coração O que você conhece que o fogo vem para construir as nations? Você que sabe que o fogo vai destruir Jezabel e Aqab, o fogo vai couler. O que você conhece? É verdade. Est-ce que o fogo vai couler? Você não tem medo. 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 Não é possível. Que Deus nos ajuda. O tempo que vem, não nos pertencemos. Você não tem medo. Você não tem medo. A fim da preparação da espécie, quando ela vai intervenir, não sei como isso vai acontecer. Mas uma coisa é certa. Mas uma coisa é certa. Para você mesmo. Para você, para nós. Para quem acredita. Para quem acredita no Senhor. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá na Genese, no capítulo 15. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Deus lhe fez primeiro conhecer as promessas. Vamos ao versículo 13 até o versículo 16. Deus lhe fez primeiro. 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 Música Para matar Jéssabele, como a vinho deve-se ser? Ela deve morrer. Os frutos devem ser muros. Aqui ele diz assim, porque seus pecados se sentem mancelados até os siens. Que se fiquem é, não é injusto, não é só que a vinho, antes que a babylon não é atingida a pobre. Como diz as escrituras, como diz as escrituras. Eles dizem assim, porque seus pecados se foram amoncelados até o sien, e Deus se lembrou de honneur iniquidade. Nós dizemos que seus pecados se foram amoncelados até o sien, e ele descende para punir porque seus pecados se foram amoncelados até o sien. Agora, os homos devem ter punido, e é por isso, todos os países, mesmo os países do nord, da Europa, nos países escandinaves, na Suède, há um problema. Se eles vêm aqui, os poucos que eles colocam no país, eles colocam no país para defender os direitos dos homossexuais, e para ensinar os prostituíes como eles precisam fazer. Então, eles falam, 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 E o problema é onde? Hoje, Babylone, é Rome que é devenue Babylone Significa que Jesus, ele é né sous o poder de l'Empire romano E é Herod que l'a persecutado Ele foi crucificado por os Romains Mas, Le Royaume Romain, n'entendu que si tu veux parler disait E qu'a une autre corne qui sortit au milieu d'autres cornes Ela poussara d'autres cornes Donc, say we Pape qui est venu dans le Royaume Romain Ele disse, eu vi um outro rei, então, ele disse, que a bêta foi blessada, uma blessura morta, mas, a medita raza, e a bêta reprise, que é o empire romã, Roma é de Pagani, é devenue la rome papa, em 325, c'est-à-dire que, umpereiro Constantin, umgami Constantin, umgami, umgami, de son royaume, e l'a remis aux catholiques, e que osmai lhe oscites, umgami Catholic? Eles chamam os apelos para o poca, umpereiro Pontife, umgami romã, proclame romã, umgami promeniva, umgami, umgami romã, umgami romã, umgami romã, umgami romã. que rege sobre o mundo inteiro quando eles vão fabricar o euro a monee europeia é a monee que deve trabalhar na l'Empire romã eles vão fabricar essa monee ele era ordenado se você prende o biais de euro nela qual biais se você prende no biais quando ele vai ele vai ele vai ele vai e quando você torna o objeto de lei aqui ele vai ele vai o logo o emblema do país o francês a dirige o francês o francês diz o pape a sua place Os amas têm o seu cotado e o papo estão à sua casa. É como assim que eles disseram por quê. Então, os drapeu, eles não têm juntas as estesas. Eles não têm guardado as mesmas estesas. Eles dizem que eles dizem que eles dizem que o reino e as 12 estes. Isso é o quê? Deus não esquece. Deus não esquece de ninguém. Pesquenho Babilônia. Daniel, o que ele diz? O que ele diz? Ele diz que Daniel l'Hermine. Ele diz que esse roame romano. Ele diz que Rome, ele diz que o mundo todo. Ele diz que Rome, ele diz que a França. Ele diz que a França. que não vai apresentar seus homens ao Vaticano. E quando eles partem, eles partem em seu nome. Eles estão partindo. Eles disseram que eu vi uma pierre saída de uma montanha que vem e a destruída. Essa pierre grandiu e ela devia toda uma montanha. Que é o Jesus Cristo. Ele trapera o Império Romano e ela destruirá. Ela fracassará. A poussiére vai a rendu a poussiére. Ela diz que ele prendra sua espéia e ele fará curar a espéiça. Ele tira. Então, Pierre nos disse que depois o Reino de Milano ele descenda do céu. Então, ele está aqui na Poralidade de Jean, no capítulo 20. O 9. O 9 versículo. O 9 versículo. O 9 versículo. Ele também continua. Então, ele sentia a espéiça. Eles diziam a Jubilá, o Santovio à alta milagre. Ele dita contra o Império Romano eles se nos explrirão também. Mas o que eu posso fazer para empêcher a l'Empire romã de ter uma máchancetê ou o que o bombeiro torce? Eu, isso me concerne. Ele é a sua frase, ele faz o que ele é suposou fazer e ele é de essas nacionais. Ele é de Daniel, ele disse que... Ele irá com a malignidade. A grande parte de Kigali, ele fez isso. Quem saiba, ele disse ele, ele disse que na igreja católica, se virou para o Gitarama, ele disse ele, ouse chore ordem do da galore com as outras entender isso está com ap ele o sobre a terra, as iglesias, mas há de briga, os iglesias se levam. Nós não temos de terra, mas eles têm de problemas porque nós queríamos os imporrer para que eles pagam os povos. Toda a riqueza, a todo a riqueza, é a iglesias católicas que tem todo o dinheiro. Quando a riqueza a riqueza, o que a riqueza a riqueza? Foi terminada na Europa. Na Alemanha, a começou a nacionalizar a banc, e na França, o que a riqueza a riqueza que são as iglesias, e ali, eles se levam a riqueza a vã riqueza, a ir para o papo, a ir para o papo, e eles se levam a jesuíte, e eles se levam a jesuíte, o comunicado disse que eu vou lhe ajudar e isso se está arrumando não sei como a crise não sei o que foi a partir a crise o dinheiro é revelado do que a gente é sorte não sei não a bete e lá a parte a parte a parte meus irmãos, ocupe-se minha espada vocês eles que eles não se compreendem, que eles não se compreendem, deixem-se fazer o que eles devem fazer. Não é? Se eles não se compreendem, deixem-se pêchê. Sodome! Não não devemos l'empêcher porque eles nos dizem, que eles nos pêchêem são tão mencela até o dia. E a palavra que eles não se compreendem. Não devemos lhe empêchê, porque eles nos dizem, e ele descendo, e ele diz, porque eles nos pêchêes são mencela, que eles não se compreendem. Não há tempo, não está a corretão. Tanto a corretão não vai ser fechê, que eles não se compreendem. Nós, nós serão sauvados, Nós serão enlevas E o Babilônia será frappé Ele não será frappé injustamente Eles eles estão Que eles volem Que eles se prostituem Que eles façam o que eles veulent Isso é a sua parte E outros projetos que eles podem fazer E outros projetos que eles podem entrar Isso não nos concerne Isso que nos concerne é isso De quant à vous Se todas essas coisas Dois ser consumidas por o feio Que é a verdade Votre attitude Dans votre sanctification Dans votre crainte de Dieu Atend a venha do Senhor Que Deus nos aide Nós somos revenus Nós temos sido retablos A razão por que os primeiros Croyantes foram martírisos Eles turem por causa da palavra de Deus Eles turem por causa da palavra de Deus Eles turem porque eles refusam Des compromissos Des mélanges Porro 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 De la fin de son ministério Ele pôde de Deus Estava De la sua Eles me mostram Todos abandonaram Não tem problema Ele não tem problema Eu diria eles Eles são todos partidos De l'église Olha Não Tempo De la sua a 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 O problema é a que você faz lá onde eu sou. O problema é que eu acredito. Que Deus nos ajuda, que Deus nos assiste. Então, 3 caras, 3 caras, 2 caras, 2 caras, 3 caras, 3 caras, 2 caras, 3 caras, 3 caras. Ele não se preocupa com a méchanceté dos juíves. Que os juíves são muito rigidos contra o movimento de Moïse. Ele não considera com a méchanceté dos romãs. Que podemos dizer com a Igreja de Tiati? Ou com a Igreja de Perga. Quando a Igreja de Perga era já afirma, a Igreja de Antichrist era sobre um cheval branco com um arco. Ele foi coronado em Nice. Ele não cai. Quando ele foi coronado, ele foi coronado. Ele seguiu esse cheval. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.